Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês minha playlist de músicas favoritas E eu escolhi 10 tipos de músicas pra vocês me conhecerem um pouco melhor e saberem o meu gosto musical Eu sou muito eclética, eu gosto de todos os tipos de música Basta eu ouvir e gostar da lenda Então vamos começar A primeira música que eu escolhi é a música Louca, da Simone e Simaria Com a participação da Anitta E a segunda música é do Henrique Juliano, Vidinha de Balada E a próxima música é do Gustavo Lima e chama Homem de Família E a próxima música também é com a participação da Anitta E é a música Você Partiu Meu Coração, do Nego do Boral E a próxima música que eu escolhi é a música do Felipe Araújo e chama A Mala é Falsa E a próxima música é do Matheus e Cauã e chama Te Assumi pro Brasil Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez E a próxima música é do Lão Santana E gente, eu tô amando esse novo álbum dele Que é o 1977 Tem várias músicas que eu amo E eu não vou trazer todas aqui pra não perder a graça, né? Depois em um outro vídeo eu trago mais músicas dele Mas agora a que eu escolhi foi Acordando o Prédio E a próxima música é da Mayara e Maraíza E chama Você Faz Falta Aqui Eu não sei cantar ela completa, mas gente, eu tô amando essa música E a próxima música é da Marília Mendonça e gente, ela arrasa, fala a verdade As músicas dela são maravilhosas E eu escolhi de quem é a culpa que é tão linda E a última música, não poderia ser outra, é do Lão Santana Mas tem a participação da Sandy, que é maravilhosa, ela é linda E chama Mesmo Sem Estar Então é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado de ver minha playlist de músicas Das músicas favoritas que eu tô ouvindo no momento Deixa aqui nos comentários pra mim as suas músicas favoritas, que eu vou amar ouvir Se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, deixa muitos likes Se inscrevam no canal pra ficarem ligadas em todas as novidades E não esquece de compartilhar esse vídeo Um super beijo Fiquem com Deus e até a próxima, tchau!